O Serviço Inteligência J2, Domingo Calan, identifica suspeito inicial de S.I.F.I. Tinha Ruanulo Rassangida, Nepehalo Assalto, Bacareta Bis Avante e Asuco Gariwai, sábado, fim de semana, Nepe Viral e a Mídia Social Facebook. Adjunto Comandante Polícia, Município, Bocos, Superintendente e Assistentes, José Casimiro de Carvalho, Barte, até a segunda-feira, Nateten. O Serviço Inteligência J2, Domingo Calan, identifica suspeito de S.I.F.I. ou de entrega para a Polícia de Investigação Criminal. S.I.F.I. da Dão, né, detenha-se a Polícia de Bocão, mola o que apresenta para o Ministério Público. José Casimiro de Carvalho afirma que o Dr. Bicho, Marca, Bante, se dá o que se a Polícia relaciona o caso de Asalto, Nepe Viral e a Facebook. Suspeito, né, J2, Domingo, entrega-se a Horas de Bocão, e depois entrega-se a secção de investigação criminal e depois lula-se a orientação para o Ministério Público e dar a lua na identificação e aplicar o nativo para o suspeito de ver que vira ali a media social. O caso não aconteceu já sábado, dia 6 de novembro de 2021. O Comandante, né, declara, Polícia de Investigação Criminal segunda-feira, né, contacto ou não, com o Dr. Bicho, Marca, Bante, a turma e apresenta que se a Polícia ou de continuar o processo subatribunal. E a caso, né, a parte de polícia desconfia e suspeito, né, atma que envolve caso o asalto, né, no suspeito, né, entulou-se, ia o processo de identificação. O Sibokomari Pedro Barteteli.